Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Bíblos Planejados. Hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre o uso de cores na arquitetura e como que elas influenciam a nossa vivência, a nossa experiência, como a gente vai se sentir. Isso se chama cromoterapia. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho mais das sensações que o azul claro pode trazer para você na sua casa. Vamos ajudar vocês também a combinar esse tom com algumas dicas. Se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita e se inscreve no nosso canal e ativa o sininho porque vai vir uma série de vídeos desse tema. Muitas pessoas se referem ao azul claro como azul bebê e isso tem muito a ver com o uso dessa tonalidade em quartos de recém-nascidos. Isso já diz bastante sobre a sensação que essa cor pode causar em você, uma tranquilidade profunda. Essa cor azul ajuda bastante a levar uma energia serena para a sua casa. Por isso, ela é super recomendada para pessoas que sejam extremamente agitadas. A cor pode dar um contraponto e uma balanceada na energia 220 do indivíduo. Agora, essa cor não é muito recomendada para pessoas extremamente tímidas, introvertidas e com tendências depressivas, pois ela sempre leva consigo uma sensação de maior lentidão e calmaria. Então, se você é uma pessoa mais tranquilona, você pode usar sim essa cor, mas ela precisa ser dosada. Além disso, esse azul pode ser combinado com inúmeras outras cores, como rosa, laranja, amarelo, creme, palha e etc. E quando ele é utilizado junto dessas cores de paletas quentes, ele tem o seu efeito anestésico diminuído. O azul claro pode ser utilizado tanto para quartos como áreas sociais, como sala e cozinha. Nós não recomendamos o uso dessa tonalidade para áreas de escritórios criativos, como publicidade, design e arquitetura. O azul bebê é uma cor bem coringa, pois pode ser combinado com diversos tons de amadeirado. Além disso, ele casa muito bem com outras tonalidades da paleta fria, como cinza, preto e verde. Uma cor que não harmoniza muito bem com esse tom é o marrom, por isso não aconselhamos o uso deles juntos no mesmo ambiente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E obrigada por assistir mais esse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.